A de segunda Ao momento da messe, a cathédral, sob o fato de um terrível tremblement de terra, se effondre sobre os Lisboetes, em prião, fazendo milhares de mortes. O 1º novembro 1755, é exatamente 200 anos, dia por dia, antes da minha concepção, por meus pais, eu fui nascido no 31 julio 1956, faça-me conta, é talvez um hasard. Grande emoção na toda Europa, após a catástrofe, nada após a nascença. É certamente um hasard. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL